Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Você entraria, Cris? Eu acho que você seria muito engraçado Todo mundo aqui fala isso Falaram que a gente quer ver o Cris em vida real, dia a dia Eu falei, pô, não sei, é da morte Eu acho que, assim, eu, o Cris já foi convidado Já falo mesmo Ah, o primeiro é lá do Pyong, é Faz muito medo, eu falei, ah, não sei, que edição é essa Com pessoa Não, nunca vi uma edição assim Mas o Cris, eu acho que ele tem Ele ainda tem um pouco de receio, né? Tipo, de ser cancelado É, o cancelamento Só que aí também essa galera toda foi agora com medo do cancelamento Aí pisou tanto em ovos que aí foi cancelado Por ter medo de cancelamento Quem mais tem medo, mais acaba se dando mal, eu acho Isso, acho que tem que ir de forma caralhinha Mas três meses ali, imagina com câmera Ah, não sei, eu vou falar que eu iria Eu já falei Respondendo sim Eu já falei que eu iria Então já chamem ele, por favor, gente Boninho, já chama Se eu falo assim Você fala assim também Vamos junto Aí ia ser divertido lá Cara, se você for, eu vou Então, ó, aqui, ó Se você for Pronto, agora os produtores da Globo Estão pegando esse print E eu vou ficar fazendo Eu vou ficar fazendo a torcida aqui com as crianças Não, aí elas voltam a ter que ir Nós E o Gael fica aqui com a voz torcida Não, o Gael e o Baby que tá aqui dentro, né? Como é que vai fazer Ah, mas a tela já nasceu já Pode ser em uma edição o Cris Uma edição eu Mas daí você pode ir na edição com o Cris Eu gostei, eu gostei Vai ser uma experiência inenarrável, eu diria Você acha que você ganharia um milhão e meio? Eu faria de tudo pra ganhar Acho que eu estaria lá pra Vamos fazer, vamos ganhar, né? Cris é jogador Ah, eu ia ficar, eu ia falar Tô aqui três meses na busca do prêmio Vambora, né? Mas você seria um bom jogador? Você acha que seria um bom jogador? Eu acho que eu não conseguiria ser calculista, assim Tipo, puta, calcular o jogo toda hora Acho que eu ia ter laços emocionais Que aí a pessoa que tem um laço emocional comigo Do lado de fora da casa Poderia estar sendo super cancelada E a galera ia estar respingando em mim E eu não ia nem saber Porque eu ia estar próximo da pessoa Eu sou de laço, assim Puta, aproximei A gente não sabe, né? Você já andou com uma pessoa, assim Que tipo, se queimou Aí respingou em você? Já Você já sentiu isso na pele? Já Então não é uma merda Então E pior é quando as pessoas ficam Em cima de você Pedindo pra você se manifestar, né? Falar sobre Pelo outro, né? É muito difícil Como é que você vai falar sobre o outro? Tipo, a relação que você tem com a pessoa É uma coisa, né? O que a pessoa faz a partir dele é outra É muito difícil É, porque publicamente Você aparece com a pessoa, né? E aí a galera quer Tipo, vamos vir com a pessoa Eles estão publicamente juntos Eles são publicamente Uma união Super estável Emocionalmente Mas se conheceram ali no programa São iguais São iguais É, e aí tipo Uai, gente, pera Então é aquilo Eu acho que cada um responde pelos seus atos E Se eu for Eu vou de cabeça limpa Vou Sendo o Cri sincero Até porque você Eu nunca vi você em polêmica Nunca Nunca Vou ficar entrando em treta agora Nessa altura do campeonato É, não dá, né? Ah, não Eu já falava, gente Agora eu lanço aquela Sou jovem, sou Mas eu lanço aquela Ai, gente Dois filhos nas costas agora Não Ficar entrando em polêmica